O nosso violão e o nosso cachorro Sai da frente dos vídeos E começou mais um vídeo aqui no canal A gente veio pro atacado de presente E eu tô olhando pra onde? Pra olhar pra câmera Oi Marcos Vinicius Oi! Como é que você tá? Tô bem Falando baixo agora porque eu sou uma pessoa discreta Olha, vamos fazer um tour Ah, tem muita coisa, tem muita planta ali O que é isso? Oxente Pra que serve? Pro ouvido? Muitas coisinhas, muitos vridos Muitos espelhos Eu deveria comprar um espelho e tascar lá no banheiro, né? Mas se eu for expulso não vai dar nem pra eu aproveitar Gostei desse espelho redondinho, quanto tá? 150 reais, achei bonito Você faz uma cabeceira na cama, você compra vários dele e bota em pézinho Se você for rico Tapetezinho para não deslizar Muito bonito Porque parece que tem tantos mais bonitos aqui, ó Não, aqui são os mais caros Ó, esse aqui, como é bonito São belos, mas são caríssimos Vinicius, o que é caro pra tu? É, né? Oxe! Apenas 289,90 Olha esse que bonito Belíssimo Mais 79 reais esse aqui, ó Achei bonito É, não cabe nada aí A planta mal cresce, eu tenho que trocar por um vaso É, né? Mas por que esse de baixo tá 189,90? Ah, é também Não, aqui tá 300, mas esse aqui 189,90 Eu tinha tanta caveira dessa Eu já comprei tanta coisa dessa aqui na vida Eita, eu quero isso Eu não sabia que vendia Não gira, não? Não, vou levar isso até nisso E tu ia fazer o que, velho? É pra botar o presépio Maria, José e Jesus Mas depois do Natal? É, mas porque quebrou desse ano e todo ano eu boto aí Ah, entendi Olha, procurei tanto isso, ó 11 reais, Jesus Cristo Lá em São Paulo Barato, que em São Paulo nem tinha Onde eu tava procurando Pra festa do Halloween Nem no Mercado Livre eu tava encontrando Olha, uma sanfona Tem sanfona, tem violão Rapaz, eu fui com a cara do violão Se ele fosse preto, eu ia comprar Uma cor de caixão de pobre Se eu não lembro, eu não fiz Oh my God Se eu não lembro, meu filho, eu não fiz O porco Vinícius, olha, sobre o porco Vê como eu era burro Quando eu era criança Minha mãe me dava 2 reais Com 1 real eu comprava um porco E com outro 1 real eu botava dentro Dava 30 segundos Eu estourava o porco no chão Pra pegar 1 real pra gastar E aqui tá botando a folha Tem uns que tem Tem uns que não tem Ou eles dão no caixa Porque alguém pode pegar Eu gostei do prata Não, do azul Olha esse porco Que bonito Olha isso, parece meu cachorro Quer dizer, minha ex-cachorra Olha aqueles bois Que ficam É, que foram espalhados pela cidade Eu acho bonito Eu tinha tantos mais Agora só tem essas variedades aí Bem legal, né? Olha os dogão Olha isso Esse atacado daqui tem muita variedade Meu Deus, olha que porco bonito É, em torrido dentro Parece um ilba Esse aqui arrancar o oi dele Olha a girafa brincando Olha a girafa Olha a girafa Cavalo As girafas tá desesperadas Acabou com a Bé Ah, tem um monte de coisa de Halloween também aqui, ó Eita, eita Eita, gostei desse aqui Esse tem mais detalhes Eita, olha do carnaval Das máscaras, que bonita Eita Eita Aquele ali tá fazendo o que? Ficou mando um cachimbo? É Ficou mando um cachimbo Esse do carnaval tá muito bom Esse tá peça de xadrez Peraí, eu vou logo até aqui Mas aqui tem também Mais bonito do que esse aí, ó É de xadrez Mas é só o cavalo aí É Ou seja O item de decoração aqui Tem todos os sabores Todas as fragrâncias Agora só um... Eu preferi ele fosco Só um aderço É, fosco ficaria bonito Agora só tem uma cor, né? Tem que ter duas, né? Pelo menos preto também Mas a pessoa ia comprar... Pra fazer um jogão de xadrez Ah, entendi Ia ser a sala, né? Podia ser o centro Ser um tabuleiro, né? Colorido esse aqui, ó Legal, legal Olha o cocodrilo Olha que leão bonito É porque é o que fica pra frente, né? Sou mais modernozinho Isso aqui, ó Tá até barato, uns reais Tem uma lhama Uxa, não sabe nada aqui de moeda Um porquinho pra botar o quê? Serve pra mim Pra eu juntar dinheiro Porque eu junto essa quantia Olha Olha que safadeza Olha essa safadeza Não quero Vamos olhar com plástico Melhor Bonito, bonito Tudo bonito Quadros lindos, lindos Muito bonito De maquiagem, ó Você que é blogueira de maquiagem Quer deixar o seu estúdiozinho de maquiagem Tá tendo Dos Battles ali Que bonito Tem vários bonitos É bonito Olha esse aqui Tá setenta reais Bonito, viu? Dá pra você comprar Imprimir sua foto E tascar na parede Álbum Eu queria Comprar um álbum Imprimir um monte de fotografia E fazer como se fosse Uma história da vida Assim Com várias fotografias Na realidade Na realidade É melhor deixar O que é passado Passado E agora montar Um álbum Digital Que é no Instagram Com as coisas atuais Não É muito bom Olha as coisas Eu me perco Nessas lojas Isso aqui Chanel Ia irritar tanto Nossa Eu vou levar Vou andar A loja toda Com isso agora Quando for uma coisa boa Eu vou fazer A máscara do Chucky Que eu comprei Em São Paulo Era 40 reais Agora essa Tá por 27 Vê que coisa Eu vou levar ela Só de desaforo Eu esqueci Comprei e esqueci Olha Tem muitas Mascarazinhas Ah não A galinha vai ficar Vou ficar andando Com a galinha Maus tratos Aos animais Vou botar aqui Porque aí Olha a variedade De variedade De real De real Como eu ainda Vou me mudar Não vale a pena Eu comprar prato Coisas de plástico É muito bom Muitas cozinhas Eu preciso de um Mop Mas eu vou deixar também Mop Para o futuro Agora não é a hora Dos Todas Poderosas Pera aí Olha pra aí Como ele é egoísta 160 reais Mas é muito, né? Muito o que? Muitos temperos É Porque Mas tem uma variedade De temperos Tamanha Hoje Quando você Agora Tá carinho Vai ficar tudo podre Pro resto da vida aí É Porque você usa pouco, né? É Tinha que ser assim só Vila da minha casa estraga Ah que perfeito Vila da minha casa estraga 10 reais Ou seja Você compra 5 Se dê por satisfeito Do que um desse aí Tem a granel Aqui ó Que não é feio O granel Eu não sei o que significa A palavra granel Eu sei o que significa Que é Unidade Hum Ó Tem uma versão bem feia mesmo Essas partes aqui ainda Não tá sendo Interessante pra mim Então vende a grãos A unidades As garrafinhas Que ela doar E tá Jack Daniel Ah Cuscuzeira chique Ah que cuscuzeira 16 centímetros Ninguém disse Que é uma cuscuzeira Oxe Não parece mesmo não Gostei dela Olha Pia Gostei Eu acho Que já vou comprar Essa cuscuzeira Tem três tons Tem marrom Vermelho Claro que Tem pra pessoas Que moram só Olha que chiquezinho Eita É mesmo né É desvantagem Fazer um negócio Desse tamanho Porque fica duro Depois né Olha como é um charme Linda A tampa de vidro ainda Chique Fechou de cadeado Eu gostei dessa rapaz Eu acho que eu vou Vou levar essa Peraí Quanto é R$ 80 R$ 69,90 Gente Por que tão caro Por que Não vou botar Olha As compras As compras É bonita Não é E Vem treco dentro Vem aqui Vem um negocinho Ah não Eu vou comprar Essa aí Essa é R$ 54 Essa aqui é Mais cara E muito pequenininha Pelo amor de Deus Essa aqui é R$ 70 E uma maior Aqui é a parte Do coisa Ele entrega lá No coisa né Ou isso não é Uma cuscuzeira É aqui Cuscuzeira Eu acho que pega lá né É igual isso aqui Essa parte aqui Também deve pegar lá Essa aqui é Quebrou mesmo Ó mas eu acho que é Essa é R$ 120 É essa que deve ser R$ 54 Leva as duas Porque é a que for mais barata A tua compra Aqui ó Leva essa Não mas essa daí A gente já viu O preço tá ali Ah tá ali É Vou levar essa aqui mesmo Porque é um Um tamanho médio Um tamanho Não pequeno E um não É um tamanho grande Tudo bem Então ela tá Tá indo de boa Agora lá vai eu Comprando carcareco Pra me mudar Cheio de treco Essa é a cuscuzeira Tradicional né Aí tem as mais enfeitadinhas Que são essas aí Que eu acho mais bonitas Isso aqui lembra muito Lata de leite Essas coisas de lata assim Não gosto não E essas pequenininhas aqui Tem restaurante que faz Que chama de cuscuz peitinho Coloca isso aqui Aí vira no prato Já fica nesse formato Com o bico Cacete Isso aqui dá pra malhar Pesada é Eu achei Vamos olhar Essa aqui não é pesada não Ela tem um revestimento no caso Ela é uca por dentro Deve ser Porque ela é bem leve Não é Ela parece pesada Mas ela não é Ela é pesada sim Não mas tu sente que o peso dela Só tá embaixo Ah Porque ela parece ser pesadona Mas não é Olha esses escorredores Parece imenso Quando você vai botar a mão Bem pequenininho Escorre o que? Olha só mesmo Vê se é a quantidade de arroz Que você faz pra você Nossa Que preguiça De fazer um arroz Pouquinho Pra depois fazer de novo Então essas panela Essa azul Ela é calma Mas só tem preto Esse tom Encoço mais azul Que a minha cozinha é azul Tons e azul Tons e azul Isso aqui então É um tom de azul Não é Isso é verde Ah é né Eu tô enxergando Azul Olha aqui ó Se aqui não é azul Na câmera E ela é verde Ah é A cor da câmera Azuleja Eu só tava olhando Pela câmera Vendo azul Azuleja Ela virou de azuleja Eu já disse Ah tá bom Sai daí Mas aí esqueci Que tu tá comprando panela Ela veio de Paris Essa panela feia Não 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 é panela É caldeirão Pela altura Aí a gente já denomina Caldeirão Tem duas alças Como uma caçarola Tá vendo aqui Caçarola Prazer Daniel Daniel Caçarola Então quer dizer Que o nome disso aqui Tudo não é panela Não Essa do cabo comprido Sim Tem a denominação Panela Meu Deus Eu não sabia Então quer dizer Que panela É só essa E essa daqui É um caldeirão Caçarola Frigideira Não é uma panela Gente Pois é Eu achei Eu não gosto dessa cor não Não acho bonito Vermelho não Eu gosto dessa Essas cores aqui Mais mórbidas Aí você chega aos 40 anos Pra descobrir Que panela É essa aqui Essa é panela Aquela é frigideira Essa aqui Pela altura Aprende aí É caldeirão E essa daqui É É Não é Muito bonito Olha isso aqui Isso aqui é o que Uma churrasqueira O que é que você não tem Conte pra mim O que você não tem Isso aqui É só aqui Que eu preciso comprar É pra você ir na cadência Eu já comprei Alguma coisa Dessa marca aí Olha De marmita quente É um coelho Edificador Que bonito A decoração Aí Volta pra fazer a decoração Gostei do expositor Vamos olhar mais O que mais tem Desse lado Ah Aqui vem de Coelher Muitos coelher Esse aqui É um carrinho Legal Gostei desse aqui Pra botar lá no jardim Cadê o jardim Interessante Esse aqui é quando você For a praia Você bota na mala do carro Leva isso aqui Isso Adoro a farofa Olha um mini cooler Caixa térmica Tropical R$40 Olha essa pelúcia Que legal Diferente Porque eu nunca Tenha visto Uma ali Desmaiada Uma hora Tá chegando A área dos brinquedos E das coisas Diferentes Tem que ser só Panela Agora vamos ver O que temos Aqui Macaco Será que esse Faz barulho? Ui Uhul Aham Não Tem pouca coisa Agora é coisa de cama, mesa e banho R$35 Pela honra de Grayskull Pela honra de Grayskull Pela honra de Grayskull É lindo Eu gostei do guarda-chuva Também A chuva vem Você vê a chuva E esse de fato é um guarda-chuva Não, uma sombrinha Sombrinha É guarda-chuva É, aquele ali é sombrinha Sombrinha é Não, é guarda-chuva Como é? Quando tem um biquinho assim É guarda-chuva Ah, tem que ter bico, é? Aí sombrinha Ela faz a sombrinha no sol Entendeu? Ah, tá Pra você se proteger do sol Sabia dessa história do bico não Esse negócio do bico é novidade Eu geralmente usaria Pra esconder minha cara Aí esse aí já não ia servir muito não Olha isso, olha isso Que cafonagem Mas é interessante É, essa cor aqui Não, Barbie não ia usar esse negócio preto Ô, gente Veio sem Mas eu acho que é uma gavetinha Vamos procurar outros ambientes Eca Eca Com cheiro de sofim, ó Que massa Deixa isso aí Olha que tapete legal Olha esse do gato amarelo Do dinheiro, eu gostei do do dinheiro É, tá bonito Olha esse do gato amarelo Que tá bonito Ó, que legal A cor dele Quando começa a pisar Ele não fica dessa cor mais Nove reais Bem barato Ali tá mais barato Sete reais O do dinheiro é bonito Por esse preço É esse preço mesmo Um tapete Oito reais Mas tá tão barato Geralmente não é esse preço não Eita Do Aladim A noite na Arábia O dia também Muitas opções bonitinhas Parece um animal morto ali Travesseiro Muitos travesseiro Troalha Travesseiro Carabide Como eu amo Até beluga tem O que é beluga? É a baleia branca Olha que legal Mas esses dentes aqui Tá precisando passar no dentista Pra fazer Beluga Beluga Eu nunca ouvi falar de beluga É a baleia branca Do Ártico Olha o frio Willi Esse é o som do tubarão? Não, não é não Olha o naval Já ouvi falar do naval Não Naval Esse tem uma ponta Tem uma baleia com uma ponta Será que existe esse laranja? Não, né? Esse laranja foi Tubarão Tubarão laranja Dá pra fazer um suco Com o tubarão laranja Olha esse aqui É só pra botar a mão dentro Bom que já tá aberto Não foi ou não? Ai, eu sou idiota Olha, tem muita coisa De fundo do mar aqui Tem um baiacu Olha, tem Estrelas Baiacus E caranguejos Joga lá dentro da piscina Pra poder Tem um demônio aqui Oxente Sozinho Corra, meu filho Tem alguma entidade Tem uma entidade criança Vindo ali E os brinquedos Tudo vão Menino Que Mariazinha Esquisita Gente, eles são assustadores Você faz um negócio De brinquedo Fantasma Vem de Bárbaras Essa não são Bárbaras não Essa é Anlili Welcome to the Hotel California 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 Mas é um violão mesmo? Tem escrito Violão Violão 3, 4, 5, 6 É porque eu não sei Se o violão tem 6 cordas Tem Ah, eu gostei Só não gostei dele ser dessa cor de caixão de pobre Vinícius, promoção Vinícius Olha o que eu achei, uma loja de saldo Do Atacados Presentes Aqui Vou zoiar Ó, tem coisas Quebradas, aí sai um preço mais barato Essas coisas aqui, ó 4 reais, ampulheta Deixa eu ver aqui Velas 3 reais Vamos ver o que tem aqui Deixar a tela aberta pra vocês olharem Olha essa motinha aqui Tá por 800 reais, achei barato Se ela é a bateria Um bom presente pra criança Pena que não dá pra eu ir Era dos 2 mil, né? Se tá por 800, então tá no lucro Gostei Vou comprar pra mim Os banquinhos, 20 reais Só que é baratinho também Amo coisa assim, depósito Coisa cheia de carcareco Quanto seria esse espelho que tá na promoção? Esses negócios redondos Gosto de madeira, gosto de plástico Isso aqui era 2 mil reais Isso aqui era 2 mil reais e deve tá quanto? Então aí pra você fazer uma casa velha Tem um monte de coisa quebrada aqui E eu não vou mostrar o outro lado Porque o Uber chegou Já são 8 da noite E eu tô em casa agora Hoje eu tive um dia bem agitado Pela manhã resolvi coisas burocráticas e fui lá gravar pra vocês À tarde eu fui pra academia E voltei Estou aqui morto de cansado Mas estou editando o vídeo Pra poder vocês conferirem como foi o dia de hoje Hoje eu tava meio com energia lá embaixo Com tão preguiça Tão cansado que eu tava Mas amanhã tem mais Porque tem vídeo todo dia Bom, mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã